Eu confesso que quando eu iniciei a sessão, não tinha lido toda a hora do dia. Quando a excelência entrou na sessão, a participar desse projeto, eu fiquei emocionado. Quero aqui agradecer ao senhor, a Tião, a deputada Cida, a Lindufo, a todos que usaram a palavra e todos que subscreveram essa homenagem à minha esposa. E quero dizer, colegas e deputados, a minha primeira palavra, na verdade, é de gratidão. A vocês que, como eu disse, me manifestei logo após a morte da minha esposa, eu tenho vocês, todos vocês, como uma extensão da nossa família também, pela convivência e pelo respeito mútuo que nós temos. E eu quero agradecer ao senhor presidente, porque, na verdade, a minha esposa, Raquel, eu, na verdade, conheci Raquel em 1987. E ingressei na vida pública como prefeito da Laogrande em 89. E casamos também em 89. E ela me acompanhou em toda essa trajetória, compartilhou sempre ao meu lado, dando força, nos ajudando. E a gente tinha, na verdade, nós temos um objetivo em comum, que é trabalhar pelo próximo, servir ao próximo. E, Raquel, nesse trecho, inclusive, senhor presidente, a família da minha esposa e Raquel, por parte de pai, é de Guarabira. E Raquel, os pais dela moraram muito tempo em Guarabira, São Antônio Vicente, era gerente do Banco do Brasil, inclusive morou ali na Rua da Barra, até tive a oportunidade, quando a Assembleia esteve lá em Guarabira, de comentar isso com Camila e com Ranieri, a deputada Camila e o deputado Ranieri. E, muitas vezes, nessa luta da gente, do dia a dia, eu iniciando prefeito, muito jovem, com 22 anos, Raquel, com 18 anos, é a nossa primeira filha, é a mais velha, Lucila. A gente, muitas vezes, a gente, no final de semana, deixava na casa da avó, da mãe de Raquel, do pai de Raquel, para que nós possamos, tivesse uma agenda mais intensa em Alagoa Grande. Mas eu quero, assim, agradecer a Vossa Excelência, a todos os deputados, fico muito grato. Raquel, na verdade, é um exemplo de mãe de família, de esposa, é um exemplo de avó e um exemplo de humildade. Quero agradecer as palavras generosas de Tião, de todos, né, de Cida também. E, na verdade, eu quero dizer que me sinto muito honrado. E aí, também, em nome da minha família, de meus filhos, de João Bosque Carneiro Neto, de Lucila, de Clara, quero agradecer a vocês de coração. E, Raquel, na verdade, ela, durante toda a sua vida, ela sempre foi uma pessoa prestativa e humilde. E, nesses últimos anos que ela lutou, enfrentando o problema de saúde que ela tinha, né, de combater, assim, combatendo, lutando contra o câncer, ela deu, também, um exemplo muito importante, né, de perseverança, né, de fé e, e, sobretudo, de amor. Raquel, muitas vezes, dizia, é, é, meu filho, eu não chamava, meus filhos, às vezes, chamava de, de, até, né, porque nós, 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 nós conhecemos, chamava, é, Marcos, eu quero, eu tô fazendo tudo isso por amor a vocês, é, meu filho, mas, doutor, perseverou e deixou um grande exemplo. Então, eu quero, minha gente, humildemente agradecer a cada um de vocês de coração. Muito obrigado.